E vamos seguindo com a informação, já trago notícia da madrugada, a casa de um acumulador de materiais recicláveis pegou fogo e ficou completamente destruída, eu já tenho imagens ao vivo do local, coloca na tela pra mim as imagens ao vivo, porque a Larissa Dourado inclusive está lá, já acompanhando o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, ainda tem fogo aí né Larissa, bom dia, já se sabe como tudo começou, alguém ficou ferido, conta aí pra gente os detalhes. Bom dia pra você Marcelo, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral, é isso mesmo, esse fogo começou na madrugada, ali por volta das 3 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros foi chamado e está aqui há mais de 3 horas praticamente trabalhando pra conseguir conter essas chamas, mas devido a grande quantidade de materiais recicláveis que eram acumuladas nesse imóvel, como a gente consegue perceber do que foi queimado aqui, as chamas a todo momento começam retornando aqui, o Corpo de Bombeiros tem que ir de novo e apagar essas chamas. A gente está aqui no Residencial Itamaracá, na Viela 10, onde foi registrada essa ocorrência, os bombeiros trabalham ainda pra conseguir aí, conseguir acabar de vez com esse fogo né, e nós vamos conversar inclusive ao vivo com a Tenente Ana Carolina aqui do Corpo de Bombeiros, Tenente, bom dia pra senhora, conta pra gente como é que vocês chegaram aqui, o estado que vocês chegaram aqui, a vítima ainda estava dentro de casa né, o morador dessa casa. Exatamente, bom dia a todos. Quando nós chegamos, os vizinhos estavam tentando retirar o morador de dentro da residência. Como há muito material na entrada, no quintal da casa, o acesso estava difícil, então a tentativa de retirada dele pelos vizinhos foi através do telhado. Então, quando nós chegamos, nós continuamos o trabalho dos vizinhos e nós realmente conseguimos retirar ele pelo telhado. E aí um detalhe que chama muita atenção, que depois disso vocês tiveram que fazer o isolamento das chamas né, pra evitar que esse fogo se propagasse pras casas vizinhas. Exatamente, o nosso principal trabalho aqui nesse local foi justamente a proteção das edificações adjacentes. Quando nós chegamos, o fogo já estava se alastrando para as duas casas ao redor, então nós fizemos o trabalho de proteção, conseguiu retirar todos os moradores sem nenhuma vítima, sem nenhum ferimento. E aí nessa casa morava apenas um homem né, que foi retirado sem ferimentos, e quais podem ser as hipóteses desse incêndio, Tenente? É difícil dizer, pois no momento que foi verificado, o incêndio já estava em grande vulto, então a gente não consegue dizer nenhum foco, pode ser qualquer causa provável de incêndio em residência. Marcelo, lembrando que o morador dessa casa tem 56 anos, como a tenente disse, foi retirado pelo corpo de bombeiros né, os vizinhos já estavam tentando tirar ele pelo telhado, mas quem finalizou e conseguiu fazer esse socorro tirando ele com vida dessa casa, foi o corpo de bombeiros. Ele dormia no momento em que começou essas chamas e foi acordado pelos gritos da vizinhança. Você tem alguma pergunta Marcelo? Tenho sim Larissa, inclusive a gente está acompanhando ali imagens ainda do incêndio, são imagens ao vivo, e mostra que o fogo ainda está muito forte. Eu gostaria justamente de entender isso, porque os bombeiros já trabalham durante toda a madrugada, ainda não conseguiram controlar totalmente o incêndio, e algumas chamas muito intensas no local, ou seja, um material que consome muito rápido ali, que pega um fogo muito rápido, e é difícil até para apagar tudo isso né. Sim, sim. Tenente, Marcelo pergunta por que as chamas a todo momento elas retornam né, a gente está vendo que vocês estão trabalhando, tentando inclusive entrar nessa área desse imóvel que não foi possível ainda né, mas por que disso? Nesse momento ainda há muito material confinado dentro do local do incêndio, como pode ser visto nas imagens, o telhado ele cedeu, esse telhado na garagem havia bastante material por baixo dele, então o telhado ele ainda contém muita fumaça dentro do incêndio, o que deixa muito calor e as chamas elas estão sempre retornando, aqui realmente somente com trabalho de rescaldo que a gente vai conseguir extinguir as chamas totalmente. Ô Larissa, inclusive eu gostaria de saber também o que tipo de material que era guardado aí né, porque quando a gente fala de material reciclável, existem aqueles acumuladores, aquelas pessoas que realmente recolhem o material reciclável, conseguem vender isso e fazem disso a sua atividade né, sustento da família. Mas existem também pessoas, como nós já mostramos várias vezes, que acabam pegando tudo que encontram pela frente, não só material reciclável, mas acabam acumulando lixo também dentro de casa. A prefeitura, através de ordens judiciais, consegue em alguns momentos retirar esse material. Nesse local, o que que funcionava aí e que tipo de material que tinha? Bom, Marcelo, eu vou pedir para a tenente falar para a gente, né, por mais que eles não entraram aqui, mas encontraram o cenário de destruição, quais os principais materiais que tinham aqui que vocês conseguiram observar? Nós observamos que ele trabalha com reciclagem de ferragens, então tem ferragens diversas aqui, tem restos de veículo, restos de bicicleta, ferragens de todo tipo. E também lá dentro foi verificado uma quantidade de pneus, que é um material combustível que ainda está queimando ali, principalmente. Tá certo, muito obrigada, tenente. Parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo aqui. É importante lembrar, viu, Marcelo, que a casa, que essa área é onde está pegando fogo, ainda é a parte da garagem, né, a parte aqui de fora dessa casa, né, onde teria começado esse incêndio. O morador acredita que possa ter sido um incêndio criminoso, mas isso ainda vai ser analisado por perícia, até mesmo pela polícia. Ele morava, então, nessa casa que tem três cômodos e essa área onde ele colocava todo esse material acumulado. A gente vai até se distanciar aqui por questão de segurança, porque os bombeiros estão trabalhando aqui e as chamas ainda vão ser apagadas totalmente, né, como a tenente falou, vai ter que ser feito um trabalho de rescaldo para conseguir aí acabar de vez com todo esse fogo. É um trabalho muito intenso que começou ainda durante a madrugada e segue agora nesta manhã de quarta-feira aí no local do incêndio. Obrigado, viu, Larissa. Obrigado também a tenente do Corpo de Bombeiros participando com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral amanhã. Trabalho difícil aí dos militares e a gente continua acompanhando. Daqui a pouco eu volto com imagens ao vivo. Daqui a pouco a Larissa volta também trazendo novas informações para você, telespectador. Daqui a pouco.